Eu como astronauta visitei planetas Transpus os limites do céu multicor Viajei a bordo dos meus pensamentos Fiz do coração um disco voador E em meio às galáxias do mundo universo Encontrei em Marte a musa do amor Seu nome possui sinônimo de água Marcela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem na outra parte E a minha surpresa É o primeiro que eu vi que vai sair Sempre está no mundo de ideia Com a mente rude Se o mundo regrinha todo Querem desse verde Ficarendo teu corpo Ficaria do ar Quando a gente entra pra uma cara de novo Meu coração que me riu é rata, meu lindo pai Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rendo, falo que eu me rendo Meu coração que me riu é rata, meu lindo pai Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rendo, falo que eu me rendo Eu falo, falo que eu vou tomar minha gola na cara Mas eu vi que eu me rendo Eu me rendo, falo 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 que eu me rendo Música 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 Música